Música Aparecida, altar mariano da fé, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nossa saudação fraterna, você Romeiro, Romeira de Nossa Senhora, de perto e de longe, que na casa de Nossa Senhora, nesta tarde de sexta-feira, vem rezar, vem celebrar conosco, neste momento de fé, de oração, se confiando a proteção de Deus. E nossa saudação também fraterna, a você que de casa nos acompanha, através do Aparecida ao vivo. Nós apresentamos diante do altar do Senhor, todas as preces, pedidos, intenções, motivações que foram deixadas aqui na casa de Nossa Senhora, no dia de ontem, no dia de hoje, pedindo que a Mãe Aparecida as acolha em seu amor misericordioso. E também rezamos hoje o aniversário do missionário redentorista, Padre Francisco de Paula Mendes Peixoto. Nós rezamos pelos fiéis falecidos. Falecida na madrugada de hoje, a Senhora Maria José Rosa de Souza. Ela é mãe do missionário redentorista, Padre Carlos Alberto Pereira. Rezamos também por Rodolfo Rezende, oblato redentorista, falecido em Sacramento, Minas Gerais, no dia de hoje. Rezamos também pela irmã Joana Maria, da Mãe de Deus, e também pela irmã Maria Imaculada. Acolhemos diversas romarias na casa de Nossa Senhora, do estado de São Paulo, a cidade de Piedade, do estado de Minas Gerais, a cidade de Juiz de Fora, do estado do Espírito Santo, da Bahia, do Rio de Janeiro, e aqueles que irão participar da Romaria das Conferências Vicentinas. Bem-vindo você de perto, bem-vindo você de longe, juntos nós queremos celebrar. O Senhor nos dá a responsabilidade de trabalhar em favor de seu reino. Na parábola da vinha, Jesus nos mostra como os chefes do povo judeu não corresponderam à graça do chamado de Deus e não aceitaram a Jesus como seu Salvador. Aqui estamos, queremos celebrar com fé. Preside a nossa celebração o missionário redentorista, Padre Jonas Luiz de Pádua. Queremos celebrar com fé, com alegria, acolhendo a procissão de entrada, cantando. Fiquemos todos em pé. Número 2 do nosso folheto. Senhor, eis aqui o teu povo que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. Sabendo que acolhestes aquele cobrador, e assim me devolveste tua paz e teu amor, Também nos colocamos ao lado dos que vão buscar no teu altar a graça do perdão. Senhor, eis aqui o teu povo que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. Revendo em Madalena a nossa própria fé, chorando nossas penas diante dos teus pés, Também nós desejamos o nosso amor te dar, porque só muito amor nos pode libertar. Senhores, eis aqui o teu povo que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amém. Deste amor que sempre nos reúne em seu coração, no coração de Deus que é misericordioso, queremos pedir perdão a Deus, pelas vezes em que fomos e somos causa de violência, em que nós não agimos como irmãos, e assim não favorecemos a fraternidade. Reconhecendo as nossas faltas e os nossos pecados, peçamos perdão. Senhor, tem de piedade de nós, Senhor, tem de piedade de nós, Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós, Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Deus eterno e todo-poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Amém. Oremos. Amém. 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 E por isso, mandou fazer para ele uma túnica de mangas longas. Vendo os irmãos que o pai amava mais do que a todos eles, odiavam-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Ora, como os irmãos de José tinham ido apacentar o rebanho do pai em Siquem, disse Israel a José. Teus irmãos devem estar com os rebanhos em Siquem. Vem, vou enviar-te a eles. Os irmãos partiu, pois José, atrás de seus irmãos, e encontrou-os em Dotã. Eles, porém, tendo-o visto ao longe, antes que se aproximasse, tramaram a sua morte. Disseram entre si, aí vem o sonhador. Vamos matá-lo e lançá-lo numa cisterna. Depois diremos que é um animal feroz que o devorou. Assim veremos de que lhe servem os sonhos. Rubem, porém, ouvindo isto, disse-lhes, não lhes tiremos a vida. E acrescentou, não derramei sangue, mas lançai-o naquela cisterna do deserto. E não o toqueis com as vossas mãos. Dizia isto, porque queria livrá-los das mãos deles e devolvê-lo ao pai. Assim que José chegou perto dos irmãos, estes despojaram-no da túnica de mangas longas, pegaram-no dele e lançaram-no numa cisterna, que não tinha água. Depois, sentaram-se para comer. Levantando os olhos, avistaram uma caravana de ismaelitas, que se aproximava proveniente de galã. Os camelos iam carregados de especiarias, bálsamo e resina, que transportavam para o Egito. E Judá disse aos irmãos, que proveito teríamos em matar nosso irmão e ocultar o seu sangue? É melhor vendê-lo a esses ismaelitas e não manchar nossas mãos, pois ele é o nosso irmão e nossa carne. Concordaram os irmãos com o que dizia. Ao passarem, os comerciantes medianitas tiraram José da cisterna e por vinte moedas de prata o venderam aos ismaelitas e estes o levaram para o Egito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor Lembrai sempre as maravilhas do Senhor Mandou vir, então, a fome sobre a terra e os privou de todo o pão que os sustentava Um homem enviará à sua frente José, que foi vendido como escravo Lembrai sempre as maravilhas do Senhor Apertaram os seus pés entre grilhões E amarraram o seu pescoço com correntes Até que se cumprissem o que previra E a palavra do Senhor lhe deu razão Lembrai sempre as maravilhas do Senhor Ordenou, então, o rei que o libertassem O soberano das nações Mandou soltá-lo Mandou soltá-lo Fez dele o Senhor de sua casa E de todos os seus bens O despenseiro Lembrai sempre as maravilhas do Senhor Louvor a vós, ó Cristo Deus amou tanto o mundo que lhe deu o seu próprio filho Para que todo aquele que nele crer Encontre a vida eterna Louvor a vós, ó Cristo Rei da eterna glória Louvor a vós, ó Cristo Rei da eterna glória O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Mateus Glória a vós, Senhor Naquele tempo Dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes E aos anciãos do povo Disse-lhes Escutai esta outra parábola Certo proprietário plantou uma vinha Pôs uma cerca em volta Fez nela um lagar para esmagar as uvas E construiu uma torre de guarda Depois arrendou-a a vinhateiros E viajou para o estrangeiro Quando chegou o tempo da colheita O proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros Para receber seus frutos Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados Espancaram a um Mataram a outro E ao terceiro Apedrejaram O proprietário mandou de novo outros empregados Em maior número do que os primeiros Mas eles Os trataram da mesma forma Finalmente O proprietário enviou-lhes o seu filho Pensando Ao meu filho Eles vão respeitar Os vinhateiros Os vinhateiros, porém, ao verem o filho Disseram entre si Este é o herdeiro Vinde, vamos matá-lo E tomar posse da sua herança Então Agarraram o filho Jogaram-no para fora da vinha E o mataram Pois bem Quando o dono da vinha voltar O que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam Com certeza mandará matar de modo violento esses perversos E arrendará vinha a outros vinhateiros Que lhe entregarão os frutos no tempo certo Então Jesus lhes disse Vós nunca lestes na Escritura A pedra em que os construtores rejeitaram Tornou-se a pedra angular Isto foi feito pelo Senhor E é maravilhoso aos nossos olhos Por isso eu vos digo O reino de Deus vos será tirado E será entregue a um povo que produzirá frutos Os sumos sacerdotes e os fariseus Ouviram as parábolas de Jesus E compreenderam que estava falando deles Procuraram prendê-lo Mas ficaram com medo das multidões Pois elas consideravam Jesus um profeta Palavra da salvação Glória a vós Senhor Que as palavras do Santo Evangelho Perdoem os nossos pecados Amém Prezado confrade irmão André Que anima esta Eucaristia Queridos ministros, leitores Aqui presentes Queridos irmãos e irmãs Devotos de Nossa Senhora Que privilégio Que privilégio Que maravilha do Senhor Estarmos aqui Estamos aqui Para aprender de Maria Como ser mais de Jesus Como ser mais de Deus E sendo de Deus Sendo de Jesus Sendo de Maria Que fruto você está dando Para Deus Diante das maravilhas Que Ele faz contigo Diante das maravilhas Que Ele já concedeu Porque Deus nos dá Muito mais do que merecemos Que fruto você está devolvendo Para Deus Por isso que é preciso Lembrar sempre Das maravilhas do Senhor É o refrão do Salmo 104 Que nós acabamos de rezar Quando eu esqueço Das maravilhas do Senhor Na minha vida Aí acontece um desastre Desastre na minha vida E desastre social Porque aí eu esqueço Eu duvido Eu não lembro De que tudo passa Na mão de Deus Para o bem de todos Apesar dos maus Deus é bom E é nessa perspectiva De dar frutos bons Para o Senhor Que nós queremos Sempre lembrar Das suas maravilhas Quando nós esquecemos Então dessas maravilhas De que tudo passa Na mão de Deus Nós nos achamos Nós nos achamos Proprietários De alguma coisa Proprietários Do mundo Proprietários Dessas maravilhas Ou achamos Que nós mesmos Somos Aqueles e aquelas Que fazem as maravilhas Acontecer Mas não O que faz as maravilhas Acontecer É o Espírito Santo É Deus Em nós E Maria é prova disso O Senhor fez em mim Maravilhas Santo 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 É o seu nome Então não é por Questões próprias Ações próprias Que as maravilhas Acontecem É por Deus Por isso Lembrai-vos Sempre Das maravilhas Do Senhor Na primeira leitura Que nós ouvimos De Gênesis Nós temos a narrativa De uma história Conhecida por nós José do Egito E nós estamos Logo no início Dessa narrativa Dizendo que José Por ter nascido Já na velhice Era o filho predileto E aí os outros Irmãos Estavam com inveja Com ciúmes Eles esqueceram Das maravilhas Do Senhor Esqueceram Da maravilha Do Senhor Na sua própria Família Esqueceram Da maravilha Do Senhor Que é ter Um irmão E aí nesse sentido Eles Que foram Servir Pastorear As ovelhas Do pai Depois ele foi Atrás dos irmãos Para também ajudar Os irmãos Provavelmente E aí Assim que José Apontou Os irmãos Começaram A cochichar Entre si Ah vamos Matá-lo Vamos tirar Sua própria vida Olha como a inveja Mata Mata as pessoas Mata A fraternidade Mata A comunhão Porque nós Esquecemos Das maravilhas Do Senhor Pastorear Ou cuidar Da vinha É dom De Deus É dom Do pai Eles estavam Esquecendo Que eram Filhos De um Mesmo Pai Eles não Estavam Lembrando Das maravilhas Do Senhor E assim A história Continua A trama Ali De querer Matar José Do Egito Aí aparece O irmão E fala Não Não vamos Matar ele Não Não convém Tirar o sangue Dele Vamos Colocar ele Ali numa cisterna E depois a gente Encontra com ele E assim Colocar ele Na cisterna Ali num lugar Né E depois Apareceram Os mercadores E aí Aparecendo Os mercadores Eles venderam O irmão Para estes Mercadores E foi Pro Egito Embora Aí é Resultado Então Daqueles E daquelas Que não Lembram Que nós Temos um Único Pai Que é Dono De tudo E que em Cristo Somos todos Irmãos E irmãs E mesmo Acontecendo Esta violência Esta maldade A José Se a gente Continuar um pouco A história Nós vamos ver Que no final José chega No Egito E não trata Com vingança Os irmãos Pelo contrário Salva os irmãos Então José Aí representa Jesus Cristo Sinal De Jesus Que foi rejeitado Que foi maltratado Que foi vendido Mas Nunca Se vingou E nunca Se vingará De nós É isso Que nós Vimos Depois No Evangelho De Mateus A parábola Dos vinhateiros Então O dono Da vinha Plantou Uvas Plantou Uma vinha O proprietário Plantou Uma vinha E aí Ele construiu Torres Lagar Delimitou Certinho Bonitinho A sua vinha E depois Arrendou A sua vinha Ele deixou Por um tempo Alugada Para alguns Vinhateiros E foi Para um lugar Estrangeiro Uma parábola Muito simbólica Para nós Logo de imediato Nós já podemos Rezar E meditar E presumir Que o proprietário Da vinha É Deus O proprietário Da vinha É Deus É Deus Que plantou É Deus Que criou Os vinhateiros Na narrativa Histórica Desta Bíblia Da Bíblia Que nós ouvimos Representa Os sumos sacerdotes Os anciãos As lideranças Da época Mas nós podemos Trazer Para a nossa realidade Os vinhateiros Podem ser Todos os cristãos Cristãs Batizados E assim O proprietário Viajou E depois No tempo oportuno O tempo De dar fruto Ele enviou Os empregados Para receber O fruto De direito Dele Porque ele Era o proprietário Da vinha Mas os vinhateiros Se perderam Do seu papel Esqueceram Da aliança Confundiram A lembrança Das maravilhas Do dono Que fez De dar um emprego Para eles Por exemplo De ser fiel A eles E eles Queriam ser Proprietários Da vinha Quando nós Esquecemos De Deus Na nossa vida Nós também Agimos Como esses Vinhateiros Maltratamos Os empregados Maltratamos Os enviados De Deus Que ali naquela Parábola Estava representada Por isso Que os vinhateiros Assim que Vinha os empregados Um matou Um maltratou Outro apedrejou E aí o proprietário Ficou sabendo Mandou mais Empregado ainda E fez a mesma Coisa Aí na terceira Vez ainda O proprietário Falou Olha eu vou Enviar meu filho Porque assim Enviando meu filho Eles podem Talvez me Respeitar E mesmo assim Os vinhateiros Rejeitaram Mataram o filho Para ser herdeiro Queridos A vinha É o reino De Deus A vinha Pode ser A sua família A vinha É a sua comunidade A vinha É a sua paróquia Então como Nós estamos Cuidando Desta vinha Que é de Deus Que Deus te deu E que é Maravilhoso Apesar De todos Os desafios Porque Deus Nos chamou Para cuidar Do que é dele Zelar Do que é dele A sua fé É um fruto É um dom Dessa vinha Que frutos Então a sua fé Está sendo Está devolvendo Para este Deus Proprietário Da vinha E aí Continuando Esta parábola Jesus questiona Então os mestres Da lei E os anciãos Perguntando Olha Se o proprietário Voltar Quem será que ele Vai fazer Com os vinhateiros Aí os anciãos E os sacerdotes Na lei De olho por olho Dente por dente Respondeu que Ah Quando o proprietário Voltar Vai arrasar Com todos eles Vai maltratar Com eles Vai matá-los E vai passar Vinha para outras Pessoas E aí Jesus Lembra da escritura Por acaso Não leste Que a pedra Que os construtores Rejeitaram Tornou-se a pedra Angular Jesus então É este Herdeiro da vinha Que nós ouvimos Do evangelho E que precisa Ser a pedra Fundamental Da nossa vida Quando nós Não lembramos Das maravilhas Do Senhor Quando nós Não esquecemos Quando nós Esquecemos Que Jesus É o fundamento Da vida Para cada um De nós Como seus Seguidores Operários Desta vinha Eu vou Violentar Eu vou Querer ser Dono de tudo Eu vou Querer que tudo Gire em torno De mim E esqueço Que eu sou Filho Esqueço Que eu sou Criatura Esqueço Que eu Aprendo Com o herdeiro Que é Jesus Por isso Por isso Que a nossa Fé cristã Nos convida Como igreja Como comunidade A ter Cristo Como centro De nossa vida Para que nós Não esqueçamos Desta pedra Fundamental Desta pedra Que dá sustento Então se a sua Vinha não está dando Frutos bons Meus queridos Se a sua família Não está dando Frutos bons Se a sua comunidade Não está dando Frutos bons Veja onde ela Está alicerçada E onde eu estou Permitindo que ela Seja alicerçada Tem que ser Jesus É Jesus A pedra angular É Jesus A pedra Fundamental Então Peçamos Perdão A Deus Pelas vezes Em que nós Fomos esses Vinhateiros Malvados Que matamos Os nossos Irmãos Com palavras Com ações Com violência Com falta De fraternidade Com desamor Como os Vinhateiros E como os Irmãos de José Que traíram ele Que nós Então como Maria Possamos sempre Lembrar das Maravilhas Do Senhor Que faz Maravilhas Em nós E que tudo Passa Nas mãos Do Pai Apesar Da maldade No mundo No mundo E as vezes Deus usa E utiliza Até da maldade Para nos Conduzir ainda Mais para ele Então Não tenhamos Dúvida Desse bem Que Deus Faz para Cada um De nós E assim E assim Como Maria Queremos Louvar Ao Senhor Pois Ele Faz Maravilhas E fez Maravilhas A cada um De nós A partir Do dom Da nossa fé A partir Do dom De sermos Irmãos Irmãos A partir Da possibilidade De sermos Frutos Bons No mundo Que está Necessitado Frutos Bons Na minha Família Frutos Bons Na minha Comunidade E vai Depender Desta pedra Fundamental Que queremos Que a nossa Vinha Seja Calcada Permita Que seu coração Então seja Calcado Ainda mais Em Jesus Permita Que a sua Palavra Fecunde E torne Bom Vinhateiro Dando Frutos Bons Para Deus Que é Muito Bom Para Conosco E assim Querendo Sempre Responder As Maravilhas Do Senhor Queremos Nos Colocar A disposição Do Dono Da vinha Que nos Ofertou E nos Deu Tudo Que é Bom Em Forma De Prece Da Comunidade Fiquemos Em Pé Ao Senhor Pai Misericordioso Ergamos O Coração Em Prece E a ele Supliquemos Humildemente Dizendo Senhor Deus Da Vida Salvai-nos Senhor Deus Da Vida Salvai-nos Abençoai Vossa Igreja Para Que Anuncie Com Fervor O Evangelho Da Salvação Senhor Deus Da Vida Salvai-nos Transbordai De Vida Os Que Estão Sofrendo Por Causa Das Maldades Violência E Injustiças Senhor Deus Da Vida Salvai-nos Confirmai Em Vossa Bondade Os Evangelizadores De Nossos Dias E Que Eles Jamais Desanime De Anunciar Vossa Verdade Senhor Deus Da Vida Salvai-nos Senhor Deus Que Sempre Coloquemos O Vosso Filho Como Sustento Caminho Verdade Vida Da Nossa Caminhada Neste Mundo E Assim Como Vossos Filhos Queremos Senhor Deus Ser Guiados Por Vossa Misericórdia Afim De Andarmos Com Alegria No Caminho De Vosso Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Amém Liturgia Eucarística Partilhar E Agradecer Sob O altar Nós Colocamos O pão O vinho A vida E a Nossa Gratidão E você Que está Aqui No Santuário Quer Fazer O Seu Ofertório Dirija Seus Cofres Ao Longo Dos Corredores Ou Espalhados Pelo Santuário Nacional Vamos Colaborar Evangelizar Vamos Anunciar E você Que está Em Casa Faça Parte Da Família Dos Devotos Ela É O Seu Ofertório Sua Fidelidade É Importante Desde Já O Nosso Muito Obrigado A Você Que Com Generosidade Cuida Da Casa De Nossa Senhora Enquanto Nós Ofertamos Nós Cantamos Número 14 Do Folheto Bendito És tu Ó Deus Criador Revestes O mundo Da mais Fina Flor Resta Resta Azul Fraco Que a ti Se confia E junto Aos Irmãos Em paz O envias Ó Deus Do Universo És Pai Senhor Por tua bondade Recebe O louvor Ó Deus Do Universo És Pai Senhor Por tua Bondade Recebe O louvor Bendito És tu Ó Deus Criador Por quem Aprendeu O gesto De amor Colher Colher Fartura E ter A Beleza De ser A Partilha Dos frutos Na mesa Ó Deus Do Universo És Pai Senhor Por tua bondade Recebe O louvor Ó Deus Do Universo És Pai Senhor Por tua bondade Recebe O louvor Orai Orai queridos irmãos e irmãs para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome para nosso bem e de toda a sua santa igreja Nós vos pedimos ó Deus que a vossa misericórdia prepare os vossos fiéis e os leve por uma vida santa a plenitude dos mistérios que celebramos por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade é digno e justo É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso Por Cristo, Senhor nosso Todos os anos concedeis a vossos fiéis A graça de se prepararem para celebrar os sacramentos pascais Na alegria de um coração purificado Para que, dedicando-se mais intensamente A oração e as obras de caridade E celebrando os mistérios pelos quais renasceram Alcancem a plenitude da filiação divina Por isso, com os anjos e arcanjos Os tronos e as dominações E todos os coros celestes Entoamos o hino da vossa glória Cantando a uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor, Deus do Universo O céu e a terra Proclamam vossa glória Hosana nas alturas Bendito que vem Em nome do Senhor Hosana nas alturas Na verdade, ó Pai, vós sois santo Fonte de toda santidade Santificai, pois, estes dons Derramando sobre eles o vosso Espírito Afim de que se tornem para nós O corpo e o sangue De nosso Senhor Jesus Cristo Enviai o vosso Espírito Santo Estando para ser entregue E abraçando livremente a paixão Jesus tomou o pão Pronunciou a bênção de ação de graças Partiu e o deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo Que será entregue por vós Do mesmo modo, no fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos E dando graças novamente O entregou a seus discípulos Dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim O sangue do meu sangue O sangue do meu sangue Mistério da fé Para a salvação do mundo Salvador do mundo Salvai-nos Vós que nos libertastes Pela cruz e ressurreição Celebrando, pois, o memorial da morte E ressurreição do vosso Filho Nós vos oferecemos, ó Pai O pão da vida e o cálice da salvação E vos agradecemos Porque nos tornastes dignos de estar aqui Na vossa presença E vos servir Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta Suplicantes Vos pedimos que Participando do corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo Num só corpo O Espírito nos una num só corpo Lembrai-vos, ó Pai Da vossa igreja Que se faz presente pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade Em comunhão com o Papa Francisco Com o nosso Bispo Dom Orlando Brandes Os bispos do mundo inteiro Os presbíteros Os diáconos E todos os ministros Do vosso povo Lembrai-vos, ó Pai Da vossa igreja Lembrai-vos também Na vossa misericórdia Dos nossos irmãos e irmãs Que adormeceram Na esperança Da ressurreição E de todos os que partiram desta vida Acolhei-os junto a vós Na luz da vossa face Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna Enfim, nós vos pedimos Tende piedade de todos nós E dai-nos participar da vida eterna Com a Virgem Maria, Mãe de Deus São José, seu Esposo Os apóstolos E todos os santos Que neste mundo viveram na vossa amizade Afim de vos louvarmos E glorificarmos Por Jesus Cristo Vosso Filho Por Cristo Com Cristo Em Cristo A voz Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda honra E toda glória Por todos os séculos Dos séculos Amém 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 Guiados pelo Espírito Santo Que ora em nós e por nós Elevemos as mãos ao Pai E rezemos juntos a oração Que o próprio Jesus nos ensinou Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males Ó Pai E dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto aguardamos a feliz esperança E a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo Vós é o reino, o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo Dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé Que anima a vossa igreja Dai-lhe, segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus com o Pai E o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dai-nos a paz Quem come minha carne E bebe meu sangue Permanece em mim E eu nele Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno De que entreis em minha morada Mas dizei uma palavra E serei salvo Corpo de Cristo nos guarde Para a vida eterna Amém Momento da nossa comunhão O Senhor vem ao nosso encontro Vamos a Ele Com fé, caridade e esperança Você que está no santuário Você que está no santuário Vinte e nove Ó Pai, teu povo Busca a vida nova Busca a vida nova Na direção da Páscoa de Jesus Em nossa fronte E o sinal das cinza E o sinal das cinzas Na caminhada Vem ser força e luz Provar e ver De como Deus é bom Feliz de quem No seu amor confia Em Jesus Cristo Se faz graça Se faz graça e dom Se faz palavra e pão Na Eucaristia A nossa igreja Ó Pai, se faz caminho Na direção da Páscoa de Jesus Vem nos ajudar A renascer das cinzas Na caminhada Vem ser força Vem ser força e luz Provar e ver De como Deus é bom Feliz de quem No seu amor confia Em Jesus Cristo Se faz graça e dom Se faz palavra e pão Na Eucaristia Quando na vida Andamos no deserto E a tentação Vem nos tirar a paz A fortaleza E a palavra certa Em Ti buscamos Deus de nossos pais Provar e ver De como Deus é bom Feliz de quem No seu amor confia Em Jesus Cristo Se faz graça e dom Se faz palavra e pão Na Eucaristia Graças e louvores Sejam dados a cada momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Neste momento de ação de graças Agradeça a Jesus A comunhão que você recebeu A união com o coração de Jesus E aproveite para rezar pelas vocações Para que Deus inspire na sua igreja Boas e santas vocações A vida missionária A vida sacerdotal, religiosa Familiar, matrimonial E rezemos também Por todos aqueles que deram O seu sim a Deus Para que perseverem na vocação Para que continuem a seguir O chamado e o desejo De anunciar o reino de Deus Reze pelo seu pároco Neste momento Pelo seu bispo de Ocesano Juntos rezemos pelo Santo Padre O Papa Francisco Para que Deus o santifique Para que Deus o santifique na fé e na verdade Alcançar a salvação eterna Cujo penhor Acabamos de receber Por Cristo Nosso Senhor Amém Momento da nossa consagração A Nossa Senhora Queremos renovar o nosso compromisso De fé cristã Queremos recordar O nosso batismo Nos colocar na presença amorosa Deste Deus da vida Através de sua mãe Maria Santíssima Voltando os nossos olhares Para o trono de Nossa Senhora Estendendo nossa mão Nós queremos renovar Neste momento A nossa consagração Consagração a Nossa Senhora Aparecida Ó Maria Santíssima Pelos méritos De nosso Senhor Jesus Cristo Em vossa querida imagem de Aparecida Espalhais inúmeros benefícios Sobre todo o Brasil Eu, embora indigno de pertencer Ao número de vossos filhos e filhas Mas cheio do desejo De participar dos benefícios De vossa misericórdia Prostrado a vossos pés Consagro-vos o meu entendimento Para que sempre pense no amor que mereceis Consagro-vos a minha língua Para que sempre vos louvo e propraie A vossa devoção Consagro-vos o meu coração Para que depois de Deus Vos ame sobre todas as coisas Recebei-me, ó Rainha Incomparável Vós que o Cristo Crucificado Deu-nos por mãe No ditoso número de vossos filhos e filhas Acolhei-me debaixo de vossa proteção Socorrei-me em todas as minhas necessidades Espirituais e temporais Sobretudo na hora de minha morte Abençoai-me, ó Celestial Cooperadora E com vossa poderosa intercessão Fortalecei-me em minha fraqueza Afim de que servindo-vos fielmente nesta vida Possa louvar-vos Amar-vos e dar-vos a graça no céu Por toda a eternidade Assim seja Dá-nos a bênção Pedindo esta bênção Toma em querida Nossa Senhora Aparecida O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Concedei, Senhor, ao vosso povo A saúde da mente e do corpo Para que, dedicando-se às boas obras Mereça sempre ser defendido pela vossa proteção Por Cristo nosso Senhor Amém Por intercessão da Virgem Mãe Aparecida Desça sobre vós Vossa família Vossos trabalhos Vosso fim de semana A bênção do Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém A alegria do Senhor Seja a vossa força E de paz E que o Senhor vos acompanhe Graças a Deus Nossas palmas A Senhora Aparecida A Mãe de Deus e Nossa O nosso louvor Recordo a você que ao final Depois do cântico Daremos a bênção dos objetos E das lembranças E você que nos acompanha E está aqui também no santuário Um convite Nos dias 8, 9 e 10 de março Próximo Celebraremos a Romaria Do Terço das Mulheres Você mulher que reza o terço Em família, em comunidade Venha participar conosco Queremos rezar E celebrar Nosso cântico final Grande abraço Deus abençoe e vos guarde Conduzidos a este deserto Deus nos chama A libertação Da indiferença E divisão Onde está Tua irmã Teu irmão Eis a hora O reino está perto O reino está perto O reino está perto Obrigado.